Jorge Matos apresenta Manhã Total. Bom dia meu amigo Jonatas, pré-candidato pelo... Pessoal. Pessoal, tudo bom? Tudo ótimo. Bom dia Marcos, bom dia Jair Wilson. A gente fica muito feliz de estar abrindo esse espaço pra gente novamente. Aqui a gente está ocupando o máximo possível a mídia local nesse período de pré-campanha e somos disponíveis aí pra conversa com ouvintes também. Muito bem, se alguém tiver pergunta aí já sabe como é que funciona, né? No nosso WhatsApp. 13-996-437-600. Também no Facebook, né? Facebook você pode procurar lá pro Rádio Litoral Paulista. E no site, né? No site rádio-litoralpaulista.com.br. É isso aí, vamos embora. Muito bem meu camarada. Coligações, já está quase pronto pra convenção amanhã a partir das... Bom Jorge, a coligação que a gente está fazendo é com o PSTU, que é o partido, também um partido no aspecto da esquerda brasileira, né? O PSOL, o PSTU e o PCB tem a nível nacional uma coligação que é quase natural. A gente sempre está fazendo as coligações que é a frente esquerda. E nesse caso, a partir desse ano, de 2016, o PSOL abre um pouco mais o leque. Tem algumas poucas cidades onde ele também faz a discussão com alguns outros partidos. As coligações naturais é o PSTU e o PCB. Aqui na cidade o PCB não está tão bem organizado, mas ele vem junto com a gente, trazendo a legenda, trazendo seus militantes, né? Falta fazer algumas tratativas que até amanhã, na hora da nossa convenção, a gente deve estar já realizando essas tratativas. O PSTU tem alguns companheiros aqui que são militantes da área dos movimentos sociais, que é o Márcio Souza, o Rafael, que é professor, enfim, o Carlos Moreno. Tem vários companheiros aí que já fazem militância social há muito tempo, né? E o PSTU, sim, já está firme, já está coligado com a gente. Amanhã está só referendando a convenção para isso, né? É, na Floriano Peixoto. Número 6. Lá no Jambucô. No Jambucô, que fica ali atrás da Chique Center, às 18h30, a gente está se reunindo. É atrás da Amazonense, né? Isso, isso. Para quem não conhece. Isso, logo na entradinha ali, na rua, quase em frente à CPFL ali. Isso, quase em frente à CPFL. Muito bem. Perspectivas da campanha, da pré-campanha, porque agora a gente já pode até dizer que é campanha, porque internamente você já está fechado quem é. Inclusive você vai divulgar também, já conversamos em off aqui, o seu vice é o Júnior do Teatro. Sim, ontem a gente fez uma reunião ampla da coordenação de campanha do pessoal, do PSTU. A gente discutiu pelo nome do Oswaldo Júnior, que é o Júnior do Teatro. Filho do... Filho do saudoso Bartolo, né? Sou Bartolo. E o nome do Júnior vem para agregar muito, porque o Júnior hoje ele é presidente da comissão eleitoral do Conselho de Cultura da cidade. Foi conselheiro de cultura, uma pessoa que estudou muito, muito profundamente a questão do Plano Nacional de Cultura e a sua implantação, que não houve por parte da Prefeitura, que seria necessidade da implantação do Plano Municipal de Cultura, que até hoje não houve. O Júnior militou muito nessa área, cobra muito nessa área. Tem um diálogo muito bom com vários setores, não só do teatro. O pessoal que hoje é da literatura, o pessoal que está se organizando através do Conselho de Cultura. O pessoal do samba, do teatro. O Júnior é carnavalesco também, como pai dele, né? E sempre teve banda de carnaval. Então ele conhece muito bem a área dos festejos juninos, da cultura no geral da Ilha de Santa Mara. E com isso a gente acha que vai agregar muito povo da arte, da cultura. A gente não acha que é uma discussão secundária essa, não é uma discussão que deve ser relegada ao segundo plano. Como foi relegada ao segundo plano nas últimas administrações, a gente acha que deve ocupar uma questão central em qualquer administração. Então por isso a gente fez o convite para ele, ele conversou com a família, ontem aceitou, e a gente está vindo aí com a chapa, com o Júnior de Vice. Ele é do partido mesmo? Ele é do PSOL. Ele é do PSOL, o militante do PSOL. Então, na atual conjuntura, essa frase é muito bonita, né? Na atual conjuntura, em relação à política, a gente sabe que para andar na rua, pedindo apoio principalmente, né? Para depois tu chegar e dar a facada final e falar para o cara, pô, temos que mudar, preciso do teu voto, e para papai, não sei o quê. Como é que está na tua caminhada pelas ruas, em relação à aceitação, principalmente de político em geral, né? Como é que está? Como é que o povo está te recebendo para conversar sobre isso? Olha, tem duas considerações a fazer sobre essa questão. Uma delas é que, por um lado, os políticos, no geral, todos os políticos estão com a sua imagem desgastada. Ninguém hoje tem uma confiabilidade, não tem um delega político, uma credibilidade ampla. Por quê? Porque o processo, a nível nacional principalmente, a gente vê um escândalo após o outro. Então, é natural que esse desgaste do cenário político e dos políticos ocorram. Isso é natural. Por outro lado, o fenômeno muito interessante, que, para a gente, é fundamental a gente que ajudou a organizar tantas manifestações no Brasil. Eu falo, nós, a esquerda como um todo, o pessoal sempre teve envolvido, o PSDU sempre teve envolvido nas manifestações, cobrando a punição correta dos corruptos, cobrando que a população tivesse mais participação efetiva na vida política do país. A gente vê isso com bons olhos, porque a gente vê que também, ao mesmo tempo, há um desgaste dos políticos, há um desencanto da população, mas, por outro lado, também há muito mais participação. Principalmente que hoje tem um fenômeno que há uma década e meia atrás não existia, que é o fenômeno da internet. Hoje a rádio, por exemplo, aqui é fruto disso, desse fenômeno da internet, que possibilita hoje uma ampla participação e uma ampla participação popular de duas vias. Não é só aquela coisa estagnada, como a TV era. Antigamente que você assistiu o programa que estava pronto, enlatado, totalmente sem possibilidade de interação. Hoje não, hoje o público é um formador de opinião também. Então você que está ouvindo a rádio, você pode interagir de forma online, mas você pode também reproduzir e opinar no Facebook, no YouTube, você pode ter o Instagram, você pode ter... vai lá no Twitter, você vai... WhatsApp, enfim. Hoje, cada cidadão, ele é também um grande formador de opinião. Antigamente a gente tinha uma visão meio estratificada, né? Olha, tem os formadores de opinião, que normalmente é a classe média alta, o pessoal que é profissional liberal, e tem o povão que esse aí não tem opinião para nada, ele é só... ele é formado, a opinião dele. Formado pela mídia, que é uma mídia estagnada, né? Aquela mídia televisiva, principalmente. Mas mudou o mundo. Então, com isso, a gente acha que quem tem ideias, a força das ideias vai ser uma força modificadora, transformadora nessas eleições. Não é mais só a força do dinheiro. Eu acho que teve um avanço também na questão da lei, porque quando a gente... a lei engessou muito a possibilidade de ação política para quem tem muita grana. Lógico, quem é o espertão da política sempre vai dar um jeito de fazer seu caixa dois, sempre vai dar um jeito de usar a força do dinheiro de outras formas. Mas com essa restrição que você tem de propaganda, com a restrição do uso do dinheiro, nós que somos partidos que somos novos e somos partidos menores em termos quantitativos, né? Em termos de dinheiro também, nós ganhamos com isso porque nós podemos possibilitar a discussão e aplicar a força das ideias. Acho que o que a gente tem de melhor é a nossa militância e as nossas ideias. Então, em relação a esse assunto que você falou da mudança da lei, alguns candidatos divergem, né? Dessa tua opinião colocada. Agora, como você deve ter ouvido o final da nossa entrevista com o Maquiel, ele já, pelo que ele falou, ele tem um pensamento diferente do que você expressou agora. Mas eu coloquei para ele que para a gente poder fazer valer o poder da lei em relação ao dinheiro, tem que ter a denúncia. Sim, sim, sim. Mas para isso não pode ser qualquer denúncia, denúncia evasiva, não. Tem que ser responsável, uma denúncia responsável. Com provas, tudo. Certo. Tanto que foi feita uma pesquisa há uns dois ou três meses atrás, colocaram na internet, que essa eleição, por ser teste de mudança de lei, ela vai dar mais a vaga solicitada pelos que ficarem em segundo lugar. porque automaticamente os primeiros ainda vão estar com aquele vício do dinheiro. Da eleição passada, né? Isso. Como entrava por um lado, entrava por outro, não precisava declarar aqui, esconde aqui, mala aqui, sabe? Sim. Na tua opinião, tu acha que essa pesquisa tem fundamento? Jorge, Jorge. Pode ser que alguém continue usando o dinheiro errado? Sim, sim. Jorge, eu como estudante do direito, eu sei quem é estudante do direito também, quem conhece um pouco do direito, sabe que assim, que a lei, ela só existe quando ela é provocada, ela só é aplicada quando ela é provocada. Você tem que provocar a aplicação da lei. A lei, você diz o seguinte às vezes, olha, a lei que rege a questão do salário mínimo garante a dignidade, habitação, alimentação, mas olha, se o trabalhador esperar que o governo procure encontrar um salário mínimo que dê tudo isso sem ele se movimentar, se ele ficar literalmente sentado esperando, isso nunca vai acontecer. Então o trabalhador tem que se organizar, se organizar em sindicato, fazer manifestação, fazer mobilização, ter participação. Assim que acontece a mudança na sociedade, assim que as leis são aplicadas, representatividade. A questão da lei eleitoral é a mesma coisa. É aquilo que a gente estava falando anteriormente, eu acho que hoje, pelos meios que existem, como mídia social, que é as redes sociais, elas possibilitam a gente fazer denúncias, lógico, que são denúncias que não podem ser vazias. A internet hoje está muito cheia de denúncias vazias, muita bobeira. Muita bobagem. As pessoas ainda, a gente está se educando para utilizar as redes sociais. É uma baita de uma ferramenta. Uma ferramenta fantástica, a mais importante do século XXI, mas a gente tem que ser educado para isso. Quando a gente possibilita a ampla participação de todos, todos podem dar opinião, então a gente passa a ter muita responsabilidade sobre a nossa opinião. A nossa opinião, ela muda a vida das pessoas. Uma denúncia errada pode prejudicar imensamente uma pessoa que é honesta, por exemplo. Mas, o que acontece? A gente também já está adaptando a sociedade em termos de justiça, em termos de organização social, para que se faça o filtro da forma correta. Hoje a gente tem os meios, tem os mecanismos, o judiciário, etc. Então eu acho que essa combinação de participação popular para fiscalizar, todo mundo tem que ser um fiscalizador. E por que é importante o cidadão ser um fiscalizador? Porque a força do dinheiro, ela não vem do nada. Ela não vem, por exemplo, que o sujeito pega 10 milhões do bolso dele, do dinheiro dele, do particular dele para colocar em uma campanha. Sem pensar frutos no mais para frente. E eu digo mais, Jorge, a maioria, mesmo quem tem muito engenheirado, mesmo que o sujeito tenha mega empresário, ele faz o máximo possível para não usar o seu capital, o seu dinheiro. Ele pega da onde? Ele pega dos empresários. Os empresários são os financiadores de campanha. Daí o senhor vai falar assim, mas, Jonatas, mas não pode mais, a lei está dizendo que não pode. Aí é que entra o Caixa 2. Aí é que entra esse conluio. Abaixo dos panos. Aí é que entra esse conluio entre a iniciativa privada, que é só as empresas que querem surrapear, que querem acabar com a administração futura, porque eles já querem lotear o governo futuro. e o conluio entre os políticos que, infelizmente, vendem algo que não é deles, vendem a cidade. Então eles ficam mais endividados com os empresários do que comprometidos com o povo. E ele tem que estar endividado com quem? Com a população, que é que tem as demandas concretas, a vida concreta, que é as demandas concretas do cidadão, que precisa de saúde, educação, precisa ter um meio ambiente saudável, precisa ter vaga nas creches. Mas o que acontece? Não é possível, não é possível você se comprometer a criar um projeto de cidade novo, que seja inclusivo e tal, quando você já se comprometeu com o empresário que financiou a sua campanha. Porque o interesse do empresário não é o mesmo do cidadão. A gente tem que denunciar isso de forma muito contundente, muito clara, não tem que deixar nenhuma dúvida. Toda classe política, na maioria das cidades, mas a gente está falando específicamente do Guarujá, eles já estão totalmente comprometidos do governo futuro deles, porque eles estão comprometidos com quem financia direta e indiretamente a sua campanha. O PSOL, um partido que tem 10 anos, mas ele já nasceu com uma crítica ferrenha a isso e já nasceu dentro do seu estatuto proibindo o financiamento empresarial de campanha. Então nós somos os únicos, o único partido no país que elege deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito de cidade, de capital, sem financiamento empresarial de campanha. Ah, mas como vocês conseguem isso? Fundo partidário, que é pequeno, mas militância, que é uma coisa muito importante, a gente tem que resgatar a ideia de que a política não é um local pra você ganhar dinheiro. O Mujica, que foi o presidente do Uruguai, ele tem uma frase fantástica, você quer ficar rico? Vai pra iniciativa privada, vai ser um profissional liberal, famoso, que tenha muita propaganda na TV, isso e tal, faz muita propaganda da sua atividade, seja um ótimo profissional e ganhe muito dinheiro. O capitalismo permite isso, a sociedade permite isso. Agora, não condiz com a realidade de um político que seja decente, que seja uma pessoa que esteja preocupada com a cidadania, com uma nova mentalidade, com o bem comum, enriquecendo a política. E o que a gente mais vê, tanto na cidade como na região, são pessoas que eram humildes, pessoas que tinham pequenos comércios, pessoas que tinham professores, ou seja, eram funcionários públicos comuns, tinham uma renda baixa, tinham uma casa simples e tal, de repente, enriqueceram, hoje são donos de prédios, são donos de apartamentos luxuosos, mansões, carros de luxo. Como que foi conseguido isso? Com o seu parco salário de prefeito, de vereador, ou isso aí... Com os esquemas. Com os esquemas. Então, a gente não pode deixar de fazer essa denúncia e a gente tem que deixar de ser inocente em algumas coisas. Não adianta você criticar... Estou no boteco tomando uma cerveja e estou criticando a política, falando mal. Estou na padaria tomando um cafezinho e falando mal da política. E quando chega na época da eleição, eu voto em quem? Eu voto naqueles mesmos políticos que eu até faço. Pô, eu sei que fulano é mó canalha, mas ele, pô, está me ajudando ali, ele comprou um jogo de camisa para o time de futebol que eu jogo na Vargas. E fica aquela troca. Aquela troca de favores que é uma troca escusa de favores, né? E aí você compromete o quê? Você compromete a cidadania, você compromete a vida política saudável da cidade. A gente tem que investir o nosso capital político, ou seja, o nosso voto, a nossa participação popular, junto àqueles que realmente querem fazer alguma coisa nova. Estamos nos propondo a colocar o nosso nome para ser avaliado, para ser fiscalizado, para ser, para o diálogo, para ser questionado. O pessoal não tem medo de discutir a cidade, não tem medo de discutir o projeto político, não tem medo de discutir as suas candidaturas uma a uma. Então, diferente de algumas outras coligações, por exemplo, nós não temos uma chapa de vereadores, onde a gente não tem uma disputa interna, um quer passar por cima do outro, subir na cabeça do outro para poder chegar lá. Não, uma coletividade, a gente fez um critério para tirar a nossa chapa de vereadores, Jorge, diferente dos outros. Os outros, todos como funciona? Você tem um cabeça de chapa, né? Que é o 2, 3, 4... Todo mundo corre atrás de voto para ele. Todo mundo corre atrás de voto para ele. É uma sacanagem. Fazem isso com todo mundo que tem o sonho de participar da questão do processo político. E como é que é feito isso? Aquele gente já sabe que quem vai ser eleito é aqueles... Possível só aqueles 3, 4 fulano. Se vai ser eleito 2 na chapa, só está entre aqueles 3, 4. Depende do número de votos. Depende do número de votos. E tem o tal do corpo, né? Que é o corpo, aquele cara que teve 500, 600 votos na outra. Ele é útil, útil agora para ser usado. Para ser usado para eleger o primeiro. E tem aquele que maldosamente o pessoal chama de o rabo, né? Que está ali embaixo, que é o servo, né? Se fosse na Idade Média, ele seria o vato vassal. São os cabos eleitorais oficiais. São os cabos eleitorais oficiais. Não tem a menor chance de ganhar, mas ele é quase que ridicularizado dentro das campanhas, dentro das coligações. O pessoal rompe com essa ideia. Ele rompe com essa ideia de utilizar as pessoas que são pessoas decentes da sociedade, pessoas que têm militância, mas que não têm uma coisa que os outros que estão na outra coligação têm. Dinheiro. As outras da coligação são o cabeça da chapa, não são porque eles são mais militantes, porque são mais responsáveis, porque têm mais ciência política da cidade. Não. Eles são cabeça de chapa, sabe por quê? Porque eles têm mais dinheiro. E sabe por que eles têm mais dinheiro? Porque têm mais ligação com os empresários da cidade que financiam a campanha dele para depois, quando ele chegar na Câmara, ele ser o cara que vai representar os interesses do empresário que o financiou e não da comunidade do seu bairro. Agora há pouco você citou a palavra saúde. Aí eu vou te fazer uma indagação agora. Você vai ter três opções, ou pode ser até que use as três. o Guarujá está doente, está na fila do SUS, lá do PAN, ou está na UTI? Olha, a gente até brinca assim, o Guarujá não está na UTI porque não tem vaga. É porque não tem vaga. Porque não tem vaga na UTI. Porque se tivesse vaga, ela estaria na UTI. Então, assim, o descaso é enorme com a saúde pública do Guarujá. E eu cito um exemplo que uma coisa que me comoveu muito foi um debate que a gente fez no Rabo do Dragão. A gente estava lá com o pessoal da comunidade, da associação de bairro. e três mães estavam falando o seguinte, olha, eu gosto de citar esse exemplo porque como você exemplifica dois problemas graves de prestação de serviço público por parte da administração. Transporte coletivo precário, horrível, não tem as linhas suficientes, não tem todos os horários, não está adaptado para a pessoa com deficiência. Então, a gente tem um problema grave de prestação de serviço que é o transporte público. Aí você mora, por exemplo, no Perequia, no Rabo do Dragão, daí você não tem ônibus para poder vir para a UPA da rodoviária. Só que daí o seu filho passou mal lá, adoentou, está com uma febre alta. E lá não tem nada. E lá não tem também outro serviço público que é o de saúde. O que você faz? Você pega um táxi, mas você não tem o dinheiro para sair do Rabo do Dragão para chegar na UPA porque é muito caro o táxi. É mais fácil para a Bertioga. Você não, você, mas aí é mais fácil para a Bertioga. Mas aí você vai para outra cidade para poder ser atendido. Porque na sua cidade não se tem uma noção de equitativa de distribuição de serviços públicos por todos os bairros e por toda a cidade. Onde é que está o defeito, na tua opinião? Onde que está o defeito é? Na saúde. Falta de planejamento. A gente não tem planejamento adequado. A gente não tem valorização de quem tem a maior ciência sobre como funciona a saúde pública. Quem é que tem a maior ciência sobre como funciona a saúde pública? Não é o secretário de saúde, vai me desculpar. É os trabalhadores da saúde que vai desde o enfermeiro, desde o sujeito que dirige a ambulância porque ele sabe o volume de atendimento que ele tem que ter. Ele que sabe o dia a dia. Ele que está ali na ponta, a enfermeira sabe. E quem é o outro sujeito que mais sabe? O outro ator que é mais importante dentro dessa história toda? O usuário. Sem dúvida. Então, se a gente tivesse uma administração com a humildade de ouvir esses dois setores que são absurdamente importantes, que é o trabalhador, que é o funcionário público, que tem que ser valorizado, porque ele sabe quais são as demandas da sociedade, porque ele está ali na ponta. Então, ele pode pegar essas demandas e ajudar a transformar em políticas públicas para o setor. o outro ator. Outro ator, quem é? É o usuário. Porque o usuário, a mãe de família, o pai de família, a pessoa que tem doença crônica, ela sabe quando falta o remédio. Não precisa ter um índice, um índice frio, uma coisa vazia, um número vazio, que eu coloco no telão para fazer uma audiência pública frajuta e falar assim, olha, está chegando o remédio em tal lugar, mas o usuário que está ali na ponta vai assim, mas não tem. Porque já foi, chegou, mas já foi. Ah, então sempre chegou, mas já foi. O usuário sabe quando se mente, quando o gestor público mente. Então, o que a gente vai fazer no pessoal? Nós vamos criar, não é só na área da saúde, Jorge, nós vamos transformar essa cidade em todos os setores, empoderando a população, que é o quê? É o usuário do serviço público. Na área de cultura, na área de saúde, na área de educação, na área, em todas as áreas, na área de segurança. É o usuário da cidade, é o cidadão ali. A gente vai empoderar ele e vai empoderar o trabalhador do setor, que é esse funcionário público. Esse funcionário público que a gente tem que mudar essa noção de que porque é comissionado tem que ser vagabundo. Porque é comissionado, você tem que ficar em casa recebendo dinheiro porque a gente sabe, todo mundo sabe nessa cidade que a maioria, uma boa parte de carros comissionados, recebe o salário para não ir trabalhar. E tem gente dentro da administração que diz o seguinte, é melhor que ele nem vá, porque quando ele chega aqui ele fica jogando paciência no computador. E fica atrapalhando os esquemas, né? E fica atrapalhando. E fica atrapalhando. A gente tem que mudar isso e dizer o seguinte, olha, alguém foi eleito e vai ter que contar com os carros comissionados, a gente é contra ficar cortando carros comissionados e criar desemprego na cidade. Mas tem que ter um nível de empregabilidade, sim, por parte do prefeito. Mas como? Por exemplo, o Jorge é um cara capacitado, tem um conhecimento técnico e tal. Ele é capacitado para ser gestor na área de saúde? Não, ou talvez não. Mas ele é capacitado para a área cultural, vamos supor? Sim. Então eu vou colocar o Jorge aonde o Jorge rende, porque a gente dentro dessa cidade tem um... E a cidade precisa disso. Exatamente. A gente tem nessa cidade uma população que apesar do seu governo, ela é criativa, ela é trabalhadora. Se vira, né? Ela se vira nos 30. É uma população inteligente, a gente tem um capital humano maravilhoso nessa cidade. O que a gente tem que fazer? Colocar as pessoas certas, os lugares certos, sem apadrinhamento, sem esquemas, pessoas que gostem de trabalhar. Eu duvido que eu não ache nessa cidade pessoas que queiram trabalhar decentemente, sem roubar, sem sacanear e produzir bem para essa cidade, ganhando um salário decente de 4, 5 mil reais, mas para trabalhar de verdade. Duvido que eu não ache. Hoje, na iniciativa privada, média de salário, aí é mil reais se você trabalhar em comércio, mil e poucos reais e as pessoas trabalham, acordam todo dia, pegam a barca, pegam essa transitoral falida, horrível, né? E vão trabalhar... Só mudou de nome, né? Exato, só mudou de nome. Então, só para continuar, o que a gente vai fazer? Todos os conselhos da cidade, saúde, educação, cultura, segurança, nós vamos empoderar eles como? Nós vamos dar uma forma, vamos fazer com que ele tenha uma forma de dotação orçamentária, o grande, o grande, guarda-chuva nosso vai ser o OP, que é o orçamento participativo, mas o orçamento participativo de verdade, Jorge, o que tem aí é mentira, é pró-forma, você reúne a comunidade, as pessoas dão opinião, falam com suas demandas, o gestor público anota e depois amassa o papel e tira sarro da sua cara. Essa é a grande verdade, porque eles estão comprometidos com as empresas e não com o cidadão. Nós vamos criar um orçamento participativo de verdade, em cada setor da sociedade, um conselho deliberativo, com o orçamento próprio. Eu citei aqui que o Júnior vai ser o nosso vice, porque ele foi escolhido por fato de ser da cultura, por ser um artista, por ser militante da área cultural, por ser do conselho de cultura, por ser hoje presidente do processo eleitoral do conselho de cultura e porque ele tem uma crítica contundente na área de cultura. Ele diz o seguinte, olha, o Plano Nacional de Cultura, que é uma obrigação de todos os municípios colocados em prática através do plano municipal de cultura, até hoje, nessa gestão, oito anos de gestão do atual governo, não foi colocado em prática. Sabe o que acontece, Jorge, com isso? A cidade não está apta para receber fundos, para receber projetos. Ele fica limitado, fica engessado. Qual é a função do gestor público? É adaptar a sociedade em cada segmento para que ela esteja apta a receber fundos do Estado, da União, para projetos culturais. Por isso que não teve festejo junino e prejudicou as entidades que o ano todo contam com a necessidade de estar participando do conselho, do festejo junino, para poder arrecadar fundo, para poder tocar o seu dia a dia. Quem é de entidade, está ouvindo o programa, sabe a necessidade que tem de entrar orçamento, sabe a necessidade de contar com o apoio do poder público para poder dinamizar suas atividades. Mas a Prefeitura viveu as costas para essas desenhas de entidades. Não teve carnaval. As pessoas sabem que o carnaval é desprezado na cidade porque não existe um projeto de carnaval. A gente não discute assistencialismo às entidades carnavalescas. A gente discute um projeto sério de cultura onde cada entidade seja propositor, mas também seja um agente cultural onde abra seus espaços para a comunidade o ano inteiro para interagir com a comunidade, crie projetos e tenha autofinanciamento para quando chegar no período do carnaval, Jorge, as entidades tenham a verba assim. O rico pires lá. Isso, mas tenham as verbas para empoderar aquele cidadão o que faz o figurino, o passista, o que faz a escultura, o que faz o samba enredo. Por quê? Porque todos esses agentes são agentes culturais, precisam ser remunerados, precisam gerar emprego e renda. O carnaval pode ser gerador de emprego e renda. O que se pensa nessa cidade, Jorge? É tudo amadorismo, é tudo falta de planejamento, é tudo um descompromisso do gestor, depois quando chega na hora H para ter as atividades culturais, sabe o que ele fala? Não tem dinheiro. Então a resposta é, o país está em crise, não tem dinheiro. Então, respondendo aquela primeira pergunta lá, o que falta nessa cidade? O que falta na área de saúde? O que falta na área de cultura? O que falta? Planejamento, organização, gestão, compromisso com a cidade e não com o empresário. Ninguém entra na cidade, Jorge, ninguém vai entrar, não tem nenhum, eu vou citar nomes aqui, porque eu posso citar, Farid não vai entrar, os candidatos que são ligados à Antonieta, porque ela não participa dessa eleição, mas ela vai participar da eleição em 2018, então ela tem os seus candidatos aqui, que são vários candidatos, tem a mesma lógica econômica dela, as mesmas empresas que financiam, é o Benz, é a Summa, todos, todos são ao mesmo pacote, por quê? Porque todos estão ligados ao mesmo projeto econômico, os mesmos empresários que os financiam, e nenhum vai conseguir entrar e fazer a mudança, por quê? Porque todos comprometidos com a mesma lógica, o pessoal, nessa eleição, é o único que não está comprometido com essa lógica e por isso é o único que tem condições de fazer a mudança. Muito bem, alguma observação, Jair? Mandar um alô para o pessoal que está sintonizado na entrevista. Pode falar aí. Simone Santos, o Roberto Lima, o Carlinhos da F1 Turismo está assistindo a entrevista assistindo e ouvindo. É, porque nós estamos ao vivo aqui. Patrícia, o Ricardo Rezende e a Rita Lima estão sintonizados na entrevista. Muito bem, agora 10 horas 39 minutos, já já o Jonathan vai molhar as palavras, e a gente volta para o bloco final, onde ele vai dar todo o seu contato aí para o pessoal que quer apoiar, já que está definido realmente como pré-candidato. E deixa gravado aí, você que está aí, as colocações dele agora nos últimos cinco minutos são propostas, ideais, ideias e vontade de mudar. Não interprete, pelo amor de Deus, não interprete como plano de governo já fixado. Ele não ganhou a eleição ainda, senão daqui a pouco dentro da lei eleitoral alguém coloca lá que não foi sua ideia, mas aqui todos os candidatos têm total liberdade de passar a sua ideia do que quer para a cidade. Por isso que nós estamos convidando. Então agora 10 e 39, a gente já volta para o segundo bloco com o Jonathan, pré-candidato a prefeito da cidade de Guarujá pelo PSOL. Vamos lá, rapidinho. Jorge Matos apresenta Manhã Total. Meu amigo Jonathan, do PSOL, pré-candidato, amanhã tem convenção, lá no Xambucoco, para quem não conhece. O primeiro pré-candidato que anunciou o seu vício. É isso mesmo. E em exclusividade aqui para a rádio, Sim. Opa, exclusividade para a rádio. Primeira mão. Vamos falar um pouquinho, rapidinho, de zeladoria da cidade? Como é que está a tua visão em relação a esse problema que é o maior número de reclamações que a gente recebe é sobre a zeladoria da cidade? Então, Jorge, o que acontece? Sempre quando está na reta final do processo de algum mandato, e aí está na cara do gol das eleições, a gente vê aquela maquiagem, aquela tentativa de dar aquela... Pinta aqui, pintar um pouquinho aqui, apara o mato ali. Até esses dias, a gente, infelizmente, um ente querido faleceu, a gente teve que ir no cemitério, e eu... O Monte Azul estava lá, mas há pouquíssimo tempo atrás o mato passava de 1,70. Compostei. É horrível uma situação dessa, é deprimente, é uma coisa... E as pessoas que querem explorar esse lado também é uma coisa horrível. Mas a gente percebe que é um desrespeito fora do comum por parte da prefeitura, por parte da administração, quando passa-se um mandato inteiro prestando serviço de péssima qualidade e quando chega nas eleições você fazer essa maquiagem é querer chamar o eleitor de burro, uma falta de respeito terrível e tal. E, infelizmente, o candidato dessa administração é a pessoa que na sua secretaria é responsável, entre outras coisas, por obras e geladoria dos bairros. A gente... Eu sou secretário de formação política da CEMAG, a gente se licenciou há pouco tempo agora para poder participar das eleições, porque o estatuto da entidade diz que os dirigentes, os seus dirigentes têm que se afastar, né? CEMAG que é? CEMAG que é a Confederação Municipal de Associações do Guarujá que reúne as associações de bairro do Guarujá e da qual o Márcio do PSTU agora está assumindo a presidência da CEMAG, né? E a gente sempre teve várias denúncias. Fizemos denúncia contra a questão do PS, né? Que foi que essa atual administração quis fechar, o PS do Vicente Carvalho. fizemos muitas denúncias em vários bairros de Vila Áurea. Eles estão cercando ali de qualquer maneira. Primeiro que fechou a maternidade. Exatamente. Agora não divulgaram, mas as especialidades saíram dali. Saíram dali. Então, assim, a gente sempre fez várias denúncias, vários bairros, Vila Áurea, Prainha, Cachoeirinha, Vila Zilda, sobre a questão da zeladoria e tal. E o que acontece? Agora, quando chega o período próximo às eleições, é essa maquiagem. a gente precisa estar esperto quanto a isso. O cidadão sabe, o cidadão, ele não é bobo, ele está sabendo que essas coisas só estão acontecendo essa maquiagem por causa das eleições. O que a gente precisa não é de maquiagem, a gente precisa de uma mudança estrutural, de realmente fazer mudanças estruturais dentro da cidade, cuidar dos bairros. Voltar aos regionais. Voltar aos regionais é uma possibilidade plausível e mais do que só o conceito de regionais. Voltar a uma ideia de que a gente tem que descentralizar o poder. A cidade é muito grande, tem mais de 300 mil habitantes, a gente não pode ter um poder centralizado porque essa ideia de poder centralizado, o que tem por detrás disso? A ideia de que, por exemplo, eu, prefeito, devo controlar tudo, devo ter tudo isso só no gabinete porque é ali onde acontecem as transações. Não deve-se pensar assim, a gente deve empoderar a comunidade como um todo e o mesmo conceito que eu estava falando antes de que o trabalhador da saúde é que o melhor sabe da saúde, o usuário da saúde é que o melhor sabe, o morador do bairro é o que melhor sabe sobre o seu bairro, é o que melhor sabe como está acontecendo. A gente está com projetos habitacionais na cidade que foram abandonados pela prefeitura. Quem mora lá no bairro, quem mora lá perto do Parque da Montanha sabe há quanto tempo aqueles projetos habitacionais estão lá parados sem dar continuidade. deteriorados, né, agora. Deteriorando, né? Então, assim, para isso a gente precisa empoderar a comunidade, empoderar os movimentos sociais, as associações de bairro para participar efetivamente do poder. Com isso a gente acha que muda a questão da zeladoria dos bairros também, né? Muito mais profundo que só zeladoria. Mas zeladoria é realmente um fenômeno. No caso do cemitério estava ridículo, né? Ambos os cemitérios ridículos. É uma situação... O Vicente de Carvalho... Eu também tive oportunidade de ir lá e estava feio o negócio. Feio demais, gente. Isso é uma falta de respeito para a família. Quer dizer, não estão cuidando dos mortos, imagina dos vivos, né? Então, a gente... O que a gente percebe é que a cidade como um todo está... Não tem um setor que você chega e fala assim, olha, esse setor aqui da administração, nota 10. Ó, esse aqui, ó... Tudo está ruim, mas esse setor aqui está bom, viu? Eu vou... Me fala um, Jorge. Me fala um que se você... Olha assim, assim, ó... Esse aqui, ó... Um setor que está bom... Nota 10. Fala assim, esse aqui está... Nota 10? É, nota 10. Nota 9, velho. Olha, eu vou falar a verdade para você. A gente anda muito por aí. Eu que ando muito de bicicleta, às vezes a pé. Vou falar a verdade para você. Se for para escolher um para dar o 9... Difícil, né? Não, impossível. Impossível. Então, é isso que a gente espera de uma administração quando fecha o mandato. É poder dizer que tem os setores que são essenciais. Fala assim, ó... A cidade tem ciclovias que são decentes. A cidade não está esburacada. Mas não tem ciclovia decente. A cidade está toda esburacada. O número de acidentes, a gente vai ver aí as denúncias na rede social. de idosos, né? Crianças que andando de bicicleta caíram em buracos, se machucaram, quebraram o osso da perna. Por quê? Porque andando de bicicleta, olha só que coisa absurda. Tiveram acidentes por causa do excesso de buraco. E aí você vai ser atendido aonde? Uma rede pública de saúde precária. Então... Mas porque não tem uma predisposição de evitar de ter um acúmulo lá. Aí a gente tem que fazer a revisão de todos os contratos, Jorge. Uma das coisas que a gente vai fazer quando chegar ao poder é a gente fazer uma revisão dos contratos de prestação de serviço. Mas está quase tudo terceirizado? Está muita coisa, quase tudo terceirizado. Até o cemitério está terceirizado. Até o cemitério. Aproveitando que você falou de terceirização, a gente tem uma pergunta da Marisa Dias, da Enseada. Ela pergunta se você é a favor ou contra a terceirização da saúde, que são as OSCIPs. Somos contra. OS e OSCIPs a gente é contra pelo seguinte. A gente acha que existem estudos sérios onde, em primeiro lugar, a maioria dessas OS e OSCIPs estão envolvidas em corrupção. Elas são fontes de corrupção. Porque você terceiriza e você centraliza a decisão política também. A saúde é uma... você tem que ter política de saúde para o setor. Quando você transfere, eu sou eleito para implantar uma política de saúde nesse setor. Então, vamos supor que eu vá propor policrínica, descentralização do... Aí, chegando lá no poder, eu falo assim, eu abdico do voto que o povo me deu para decidir qual é a política de saúde e eu coloco esse poder na mão do OSCIP. Segundo, eu também faço uma transferência orçamentária para eles que hoje já existe estudos que dizem que não compensa porque os gastos que você tem para você manter esse processo dessa OSCIP, ela é maior muitas vezes do que o gasto que você tivesse teria com funcionalismo público. O terceiro ponto é o que na verdade está por detrás disso é uma desvalorização do profissional de saúde porque você terceiriza o que acontece o pior que acontece nesse processo é que você tem enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, os trabalhadores da saúde são prejudicados, perdem direitos trabalhistas e as OSCIP na verdade funcionam como verdadeiras gigantescas profundadas mas gigantescas copergatos onde você retira os direitos dos trabalhadores presta um serviço que não tem não é de qualidade e você não consegue ter um nível de fiscalização adequado. A melhor forma de você combinar um salário justo com um nível de fiscalização adequado para a prestação de serviço por parte do poder público é você empoderar o conselho de saúde local com os profissionais da saúde e você valorizar o funcionário público o trabalhador que é aquilo que a gente falou que é o que mais entende de saúde é o usuário e o trabalhador da saúde em todos os setores e você fazer com que a sociedade fiscalize essa prestação de serviço com isso nós vamos ter sim uma saúde de qualidade o dinheiro existe o município tem um orçamento de mais de um bilhão e duzentos milhões de reais em que ele é mal planejado e mal executado aí essas ideias de você transferir toda a responsabilidade política para empresas terceirizadas é abdicar da decisão política o pessoal não tem medo de tomar decisões políticas chegando ao poder nós vamos tomar decisões políticas firmes adequadas em conjunto com a população e os trabalhadores do setor é essa a nossa proposta do valor que não bate não só o do valor que não bate a gente sabe que se a gente for somar a arrecadação que é disponibilizada porcentagem para a saúde educação nunca fecha a conta em cem por cento como é que foi que nós estávamos discutindo na última entrevista sobre os valores sobre os valores se você arrecada x gasta y z e aí justamente as contas nunca fecham em cem por cento por causa das empresas que prestam serviços superfaturados então essa é uma costume que virou uma coisa cultural todo mundo fala assim mas quando você vai prestar serviço para a prefeitura é mais caro porque a prefeitura não paga gente pelo amor de Deus se você não faz isso na sua vida pessoal se você sabe que a Casas Bahia vende mais caro que as lojas sem você faz o que? você compra na loja sem então você procura outro o capitalismo propicia você ter várias oportunidades várias opções é uma vitrine com um monte de mercadorias então você vai escolher a melhor a mais barata e a que tem a qualidade para pensar de forma eu também sou contra o seguinte às vezes você fala assim vou pegar esse serviço aqui porque é o mais barato etc e tal ou não vou prestar esse serviço porque não tem a gente não tem o dinheiro a gente tem que pensar de forma a cortar gastos etc e tal aí você que pensa assim olha aquela comunidade que tem só dois mil habitantes não precisa passar a linha de ônibus lá porque tem pouca gente passa bem antes o sujeito se vira para continuar andando ele se vira com bicicleta se vira com carona eu só vou passar aqui na Avenida Central e os outros quatro quilômetros ele que se vire por quê? porque se pensa em uma visão empresarial não dá lucro levar o sujeito até lá a prestação de serviço público não recebe a mesma lógica do mercado a mesma lógica da iniciativa privada as pessoas tem demandas sociais tem carências sociais é ali que o serviço público tem que chegar porque a função do governo é prestar o serviço público adequado então nesse caso o que você tem que fazer para você prestar o melhor serviço público de saúde você tem que fazer uma melhor negociação com os prestadores você tem que exigir mais do funcionário você tem que valorizar mais o funcionário é automático valorizou o cara trabalha melhor presta melhor serviço é automático não tem é uma matemática muito simples e a outra coisa é você tem que se planejar tem que ter planejamento antecipado vai ter uma deficiência vai ter um problema vai ter uma carência no futuro uma carência orçamentária eu tenho que me antecipar e quando eu não tenho na sua casa quando você sabe que o orçamento não vai fechar o que você faz você corta uma coisinha aqui uma coisinha ali e você tenta arrecadar mais verba de alguma forma você faz um bico não é isso o que o poder público tem que fazer ele tem que contar com os outros entes ele tem que contar com o estado ele tem que cobrar mais para isso ele tem que fazer mais projetos para captar mais recursos tem que contar com a união certo para poder captar mais recursos e tem que otimizar de melhor forma possível alguma vez você já viu um conselho de saúde aqui em que leve em consideração as opiniões dos trabalhadores da saúde para poder otimizar melhor os gastos será que quem trabalha na ponta enfermeira o motorista de ambulância o fisioterapeuta o médico será que eles não tem nenhuma ideia uma opinião será que eles não sabem como funciona para melhor fazer funcionar isso daí otimizar os gastos e assim prestar melhor serviço público isso não existe na cidade é isso que nós vamos implantar na cidade inteira imagine uma cidade inteira onde todos os atores todos os agentes em cada setor sejam realmente não consultados eles tem um poder de deliberação eles possam você que é um trabalhador por exemplo da construção civil quantas vezes você já se perguntou o seguinte olha tem um engenheiro que se formou aqui sei lá onde na Unip ele vem aqui não entende nada ele não sabe colocar uma casa em pé mas ele dá opinião sobre tudo do prédio etc e tal mas quem executa de verdade é um trabalhador ali da ponta só que ele é menosprezado ele não é levado em consideração o conhecimento empírico que ele tem da vida o conhecimento prático que ele tem da vida não é levado em consideração nós vamos fazer o contrário vamos empoderar quem conhece você que está ouvindo a gente vai saber o seguinte olha se eu gosto se eu tenho interesse por cultura no governo do pessoal eu vou ser ouvido eu vou poder participar de verdade eu vou poder decidir de verdade e eu vou poder contribuir com a minha cidade a gente quer fazer uma proposta de governo popular proposta de governo participativo onde as pessoas empoderadas vão também ser gestores públicos vão também governar vai ser um governo com não é para porque a gente não é olha os que estamos no pedestal sabemos tudo não é um governo com a população e isso já está sendo feito? a gente já está moldando esse tipo de por exemplo não vou dizer plano de governo porque isso aí a gente sabe que o cara quando ganha uma eleição em outubro ele tem dois meses para acabar o ano para no dia primeiro assumir e tem o governo de transição e muitas das coisas que ele sonhava em fazer já está pré-determinado isso aí é selorota conversa para o principalmente no primeiro ano que o projeto orçamentário já está engessado mas nós temos vou colocar a mesma possibilidade que eu coloquei nos outros candidatos amanhã dia 1º de janeiro de 2017 assume a prefeitura o Jônatas que já passou dois meses antes tentando bolar alguma coisa para fazer pelo menos um pouco do comprometido com a população em relação à saúde a transporte educação e zeladoria principalmente então qual a prioridade? primeiro 100 dias nós temos 5 pontos importantes que nós vamos fazer que não depende de questão orçamentária necessariamente e que depende de vontade política nós vamos fazer uma reforma administrativa uma reforma profunda do funcionalismo público que a ideia é criar os planos de carreira e valorização dos concursados e redimensionar reformatar a função dos comissionados essa reforma a gente pretende não é gerar desemprego nem zero desemprego para o funcionário público que é de carreira e zero desemprego para os comissionados também mas nós vamos fazer uma reforma em que vai baixar o salário extinguir só alguns pouquíssimos cargos de comissionados que é principalmente esses secretários adjuntos que não tem função nenhuma e que levam milhares de reais de cada com seus postos de trabalho para função nenhuma então esses cargos que não tem função nenhuma que é cargos apadrinhados vamos extinguir e nós vamos fazer uma valorização dos comissionados que estão embaixo que às vezes é o seguinte a copeira uma moça que serve o café que é uma trabalhadora que faz a limpeza recebe um salário mínimo ou se não é terceirizada desvalorizada essa que vai ser valorizada a pessoa que trabalha vai ser valorizada e esses cargos estratosféricos aí a gente ou extingue ou nós diminuímos drasticamente o salário nós não precisamos nessa cidade achar pessoas que só conseguem trabalhar com a média de 20 mil reais 18 mil reais a gente pode achar pessoas que em vez de 20 mil reais vão custar o município 5, 4 mil reais e vão prestar um excelente serviço porque a gente vai achar pessoas com qualidade nessa cidade que vão querer trabalhar e prestar um bom serviço então esse é uma das informações a outra no primeiro ano não tem condições de romper todos os contratos mas nós vamos fazer a revisão de todos os contratos contratos de aluguéis os prédios que o município aluga de uma mesma família a gente vai acabar com essa farra do boi que é uma família só alugando para tudo que é próprio para todas as funções isso tem que acabar revisão dos contratos com a Terra Con que presta um péssimo serviço péssimo serviço e o nosso propósito é para economizar Jorge aquela pergunta gerar ter recursos para nós nós pretendemos fazer uma municipalização é possível é viável temos estudos tem cidades que já fizeram isso se deram muito bem municipalizar o serviço de coleta de lixo e uma coleta seletiva com inclusão dos catadores como é que nós vamos fazer isso Jorge nós vamos fazer um diálogo com a sociedade os condomínios vão ajudar a fazer coleta seletiva os moradores vão ajudar a fazer coleta seletiva criar um IPTU progressivo de desconto desconto do IPTU para quem facilitar a coleta seletiva sabe por que porque quando a gente inclui o catador quando a gente inclui a sociedade para fazer a coleta seletiva ele diminui os gastos que o município tem com a coleta do lixo hoje o que a Terracom faz a Terracom choveu o saco de lixo está cheio de água o que vai ser pesado é esse lixo molhado com essa água e o município o município não sabe que a gente paga a Terracom pela pesagem pelo quilo tem gente que não sabe como funcionam as coisas e a gente hoje gasta cerca de 70 milhões com a Terracom que tem o contrato tanto da coleta do lixo quanto da seladoria também na prestação de serviços nos bairros presta um serviço de péssima qualidade o que nós vamos fazer nós vamos economizar na coleta do lixo e nós vamos criar frentes de trabalho aonde nós vamos gerar emprego renda e cuidar da seladoria dos bairros através das novas regionais que vão ser mini prefeituras descentralizadas então você vai saber que lá no seu bairro desde o Perequê no Rabo do Dragão na Vila Júlia na Vila Azul na Cachoeirinha dentro do Jardim Conceiçãozinha no Sítio Conceiçãozinha nós vamos ter formas administrativas empoderadas onde nós vamos economizar com as empresas que hoje acabam com o erário público a economia que vamos ter com essas empresas vai ser colocada nessas regionais para melhorar as ilerções dos bairros a saúde a educação gerar vaga em creche etc é isso que a gente vai fazer a gente sabe qual é o problema a gente sabe qual é a solução e a gente sabe como colocar essa solução em prática junto com a população muito bem olha agora onze horas doze minutos já estou na hora extra já bati o cartão aqui é cobrado tem que cobrar no ar senão depois não tem como provar a gente agradece a sua participação aqui Jônatas boa sorte na sua caminhada e o microfone está aberto aí agora para você fazer as suas considerações finais reforçar o horário local e data da convenção e os seus contatos para que o pessoal possa entrar mais nesse assunto do PSTU em relação a um governo democrático sim PSTU e o pessoal a gente é que agradece a participação a Rádio Eleitoral Paulista é uma rádio que é o sonho de todo mundo que é poder participar né forma online você usando essas ferramentas aí para poder ter um nível amplo de participação da comunidade acho isso esses canais muito importantes acho que vocês estão de parabéns a gente viu aí a participação dos ouvintes né ou seja tem uma interatividade de verdade então a gente agradece muito gostaríamos também depois de estar retornando aí para continuar o diálogo com o público com o ouvinte amanhã vai ter a convenção do pessoal vamos ratificar nossas posições que já foram todas tomadas temos já o nosso candidato prefeito eu sou o pré-candidato prefeito temos o vice que é o júnior temos uma chapa de vereadores que é muito boa que a gente vai levar para o conjunto da sociedade para conhecer temos o nosso acordo aí firmado com o PSTU vindo junto com a gente temos aí pretendemos conseguir conquistar aí a participação do PCB que é um partido de esquerda muito importante também que está junto com a gente e o movimento que é o mais que é um movimento que está nascendo agora que é um movimento muito importante um movimento social que assumiu aí o compromisso de estar apoiando a gente também aqui na cidade do Guarujá e a gente conta que todas as pessoas que queiram participar amanhã possam ir na convenção possam dar suas opiniões também é aberta a população tudo que o pessoal faz é aberta a população para você saber mais sobre o pessoal você pode consultar também nosso site temos um site que ele é extremamente interativo todos os dias fazendo postagens todo dia a gente tem as propostas do programa de governo e você pode entrar no nosso site também dar opiniões agendar reuniões com os candidatos para poder fazer o debate na sociedade é www.pessoalguarujá.com.br então esse site está aberto com nossa página no Facebook que é do Facebook é pessoalguarujá é só um detalhe viu Jorge nossa página no Facebook de partidos da cidade é a mais curtida e a que tem mais nível de interação inclusive o pessoal criticar vai lá xinga a gente fala mal fala bem dá opinião a gente é aberto a todos os segmentos de diálogo com todo mundo todo o setor da sociedade a gente também tem os nossos grupos de whatsapp de debate a gente tem constantemente a formação política muitos nossos dirigentes nossos militantes são de associações de bairros são de segmentos de ONGs de militantes LGBTs movimentos de negros e negras movimentos de mulheres então esses setores que estão junto com a gente para fazer a discussão de uma nova política na cidade uma nova forma de pensar a cidade uma nova forma de administrar a cidade contamos com todos vai ser amanhã amanhã às 18h30 na rua Floriano Peixoto número 6 no antigo Jambopoco atrás da Chic Center atrás ali da Amazonense da Mocidade Amazonense Jorge, só para completar minha família é uma das fundadoras da Mocidade Amazonense o Jodenir a gente sempre tem envolvido no samba já foi presidente mexe com bateria depois que eu cresci um pouquinho eu fiquei rebelde porque todo jovenzinho é rebelde e fui para o rock mas tenho muita amizade com o pessoal do samba muita amizade com o pessoal do rock fui livreiro muitos anos aqui no Vicente Carvalho fundei o primeiro sebo da ilha de Santo Amaro que era o sebo da Praça 14 Bis muita gente me conhece até hoje por ser trabalhador na área de livros usados e tal na área da cultura e fundei 4 centros de cultura aqui na ilha de Santo Amaro então a gente é do ramo aí também cultural obrigado Jorge obrigado obrigado pela oportunidade legal e a gente encerra com o nosso amigo Jonathan pré-candidato do PSOL a prefeito da cidade de Guarujá e eu pesquei aqui uma frase da Ana Amélia já ouviu falar da Ana Amélia? não senadora do Rio Grande do Sul não é com o abuso de autoridade que devemos nos preocupar mas sim com o abuso de corrupção no país verdade muitas vezes uma frase que nem essa daí começa a mexer no cérebro da pessoa e ver pô por que será que eu vendi meu voto ou então pode-se fazer a pergunta eu vou vender meu voto fica com esse pensamento aí Jorge só deixa eu te interromper manda um abraço para o pessoal que também está sintonizado na entrevista a Ana Cristina do Morrinhos a Angela Martins do Pai Carado depois me pede para ela entrar no site do PSOL com certeza o pessoal das cidades que estão ouvindo aqui que não mandaram recado mas a gente sabe que está ouvindo a gente está no estante como ouvintes do Guarujá São Vicente Praia Grande São Paulo Capital Londres Belo Horizonte Campinas e São Bernardo do Campo países a gente está com ouvintes no Brasil Reino Unido Estados Unidos Índia a gente está com dois ouvintes no Iraque ouvindo a rádio agora no momento Dinamarca Itália Japão e Quênia manda um abraço para todos aí provavelmente brasileiros estão no exterior ouvindo a rádio e pedir que continuem sempre conectados na Rádio Litoral Paulista sem dúvida você que é do Guarujá de São Paulo do Brasil e do mundo a gente cerra por hoje prometendo aí convidar o o Jonas para aquela nosso projeto pós convenções né que é um debate trazer a cada entrevista dois candidatos se você topar a gente já vai pôr você na lista tá e para esclarecer pós convenções quem realmente tem condições de representar a população e fazer um bom trabalho Deus ajude que qualquer um que entre pense na cidade Jonatas obrigado a gente volta aí segunda-feira agora segunda-feira lembrando que sábado e domingo no mesmo horário das oito às onze da manhã tem a reprise das entrevistas de quarta e de sexta-feira exatamente o programa de sábado reprisa a de quarta-feira e o de domingo vai reprisar o de hoje que é o de sexto sem dúvida nenhuma então o Jonatas já pode espalhar para a turma dele para o pessoal do pessoal e simpatizantes que domingo né tem a reprise da entrevista de hoje maravilha e posteriormente coloca no youtube é só acessar lá no youtube da rádio já vai estar disponibilizando hoje de noite já a entrevista no youtube tranquilo e calmo então é só compartilhar com a rapaziada tá bom onze horas e dezoito minutos vamos ver quem vai me pagar essa hora extra um grande abraço até segunda-feira a partir das oito da manhã com mais um manhã total valeu Jair valeu Jorge obrigado valeu um abraço até mais